É isso aí, mais uma aventura do seu rei pálido Lorde A, embarcando no sonho febril e andando aqui no Expo Imigrantes, não vou nem tentar falar o nome oficial desse lugar, saca a dimensão do espaço, estamos aqui para participar do Conarelli, Conferência Nacional de Cultura de Paz e Encontro Ecumênico de Diversas Religiões, promovido pela Pietro Produções, vamos ver o que nos espera. Acredito que assuntos de espiritualidade e religião poderiam se resumir a algo como, ei, eu também acredito em algo e isso me leva a cuidar mais da minha vida do que da vida de outros. Também me leva a ser uma pessoa que cultiva reciprocidade e bom caráter em suas relações com todos que convivem, independentemente do que acreditem ou não. Daí então acrescentaria que toda e qualquer deidade aprecia a diversidade e tem sua face desvelada no ecossistema. E que a arte e o lirismo ainda é o melhor idioma para travar esse diálogo com o sagrado. E a sua própria maneira foi o que encontrei na minha participação no Conarelli, nas palavras e tantas lideranças de caminhos, religiões e espiritualidades que encontrei por lá. Tive a oportunidade de falar sobre a cosmovisão ou espiritualidade vampírica, paganismo, filosofia perene e partilhar uma mensagem de paz e que o principal trabalho está no coração de cada um e na forma como escolher ver o mundo à sua volta. Assim como abdicar de fazer de seu Deus, deuses ou deusas, a sua imagem e semelhança como extensões pessoais ou ainda como muletas de ego. Conferências sobre cultura de paz e diálogo interreligioso são fundamentais em tempos que somos expostos ao fanatismo e outras barbáries, que só ilustram a ausência de uma vivência espiritual válida e os excessos do ego humano se travestindo a imagem e semelhança do sagrado. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redevamp.com